Aleluia Deus, não há como descrever Tua grandeza e Teu poder Não há outra igual a Ti Sim, quando desço reconheço Que foi pago um alto preço Por mim Eu vou descer A casa do rolê E o meu Senhor Irá me refazer Eu vou descer Pra glória e honra dEle Eu vou descer Pra Deus aparecer Aleluia 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 Eu vou descer Eu te dou glória 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 Obrigado.